Olá a todos! Estamos iniciando mais um LD Notícias aqui na TV Lago Digital. A partir do dia 1º de dezembro, na Drogaria São Francisco, nas compras ou pagamentos de contas a partir de R$ 20,00, você ganha um cupom para concorrer a 6 prêmios surpresa. O sorteio ocorrerá dia 25 de dezembro, ao vivo pela TV LagoaDigital.com. Não fique de fora dessa mega promoção da Drogaria São Francisco em Lagoa do Mato, Maranhão. Boa sorte a todos! Foto de menino que encontrou árvore de Natal em Lixão, no Maranhão, com ovo e viraliza. Registro é do fotógrafo João Paulo Guimarães, que organizou uma campanha online para dar uma árvore de Natal para Gabriel, de 12 anos. Um registro feito pelo fotógrafo João Paulo Guimarães, no município de Pinheiro, a 333 km de São Luís, tem chamado a atenção nos últimos dias. Uma foto tirada em um lixão da cidade mostra Gabriel, de 12 anos, que acompanhava a mãe no local, feliz ao encontrar uma árvore de Natal em meio aos entulhos. Gabriel estava catando lixo desde as 7 horas e, no meio da sujeira, encontrou uma árvore de Natal e ficou muito, mas muito feliz. Ele mostrou para a mãe dele, Dona Maria, e fez os planos de ajeitar para dezembro e colocar na sala de casa. Gabriel guardou dentro de uma caixa a árvore, voltou para procurar comida e depois veio buscar a árvore para levar para casa. Ele ficou muito feliz, contou João Paulo em uma rede social. Câmara de Vereadores aprova o projeto que concede 14º salário aos professores em São Luís. A Câmara de Vereadores de São Luís aprovou em sessão ordinária, nesta terça-feira, dia 30, o projeto de lei nº 338-21, que concede a abono aos profissionais da rede de educação básica de São Luís, considerado informalmente como 14º salário. A NEO anuncia que famílias de baixa renda não terão custo extra na conta do Maranhão. Famílias beneficiadas pela tarifa social de energia elétrica têm direito a desconto de 10% a 65%, dependendo da faixa de consumo. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que os consumidores cadastrados no programa Tarifa Social de Energia Elétrica, famílias de baixa renda, terão bandeira tarifária verde no mês de dezembro, ou seja, sem custo extra na conta do estado do Maranhão. Pelo menos 14 capitais não terão festa de Réveillon neste ano. Cancelamentos se multiplicaram nos últimos dias em razão do surgimento da variante Omicron, que causou dúvidas e apreensão. Pelo menos 14 capitais brasileiras decidiram não fazer a festa de Réveillon na virada de 2021 para 2022. A maior parte delas comunicou a decisão nos últimos dias em razão do avanço da variante do vírus da Covid-19, surgida na África do Sul, a Omicron. Testes já confirmaram que brasileiros foram infectados com a nova cepa, que causa apreensão em cientistas de todo o mundo. Drogaria São Francisco. Na Drogaria São Francisco você encontra uma ampla variedade de medicamentos éticos, genéricos e similares, pelo menor preço da cidade. Temos também perfumaria, produtos de higiene pessoal e cuidados com a pele. Aqui você pode contar com serviços básicos profissionais como aplicação de injetáveis, teste de glicemia capilar e verificação de pressão arterial. Somos credenciados da Equatorial Maranhão, no qual temos atendimento de segunda a sexta, de oito ao meio-dia. Temos correspondente bancário do Banco do Brasil. Drogaria São Francisco. A maior variedade em móveis, eletrodomésticos e utilidades para o lar, só a Credinorte tem. E tudo de ponta para a sua casa. É a loja mais completa da cidade, que sempre sai na frente com o melhor em tecnologia, em eletroeletrônicos. À vista, os preços são os melhores. A prazo, compre também no cartão de crédito e no crediário próprio. A Credinorte, móveis, eletrodoméstico e tecnologia. Avenida Rosiana Sarney, Centro, Lagoa do Mato Maranhão. Atenção, cliente amigo. Na hora de fazer seus pagamentos de boletos e recebimentos de todos os programas do governo federal, agora você resolve tudo aqui na Loteria do Davi e do Gregório. com aquele atendimento especial que você merece, seguindo os padrões do sistema bancário dos bancos brasileiros. Loteria do Navia do Gregório, buscando o melhor para os seus clientes. Loteria do Navia do Gregório, localizada no centro de Lagoa do Mato Maranhão. Panificadora que delícia, na Panificadora que delícia, tem sabores e qualidades em seus produtos. Tudo em gêneros alimentícios, pra você dona de casa. Temos pães, bolos e tortas com os melhores sabores da cidade. E diversos tipos de salgados e muito mais. Panificadora que delícia e comercial Pereira, sempre servido melhor. Trilha do Cervejinha. Trilha do Cervejinha. Tudo em lanches, bebidas da melhor qualidade e aquele atendimento diferenciado. Venha, traga sua família para saborear o melhor lanche da cidade. Temos suco natural, pizza de vários sabores, coxinhas, pastéis e aquela cervejinha estupidamente gelada. E muito mais, venha nos fazer uma visita hoje mesmo. Trilha do Cervejinha, bem no centro da cidade. Dígitos, informática e comércio. Temos relógios originais masculino e feminino. Teclados, mouses e caixinhas de som. Pindrives de 16, 32 e 160 gigas. Óculos de sol masculino e feminino. Rua da Caixa d'Água, 46 Centro de Lagoa do Mato, Maranhão. Dígitos, informática. A pioneira da cidade. Ficamos por aqui. Até amanhã com mais um LD Notícias. Sindicato dos Servidores Públicos de Lagoa do Mato. Ficamos por aqui. A CIDADE NO BRASIL